Te pago na tequila, ai 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 Toda perdido nas amigas, ai 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 Seu bumbum me dá mó brisa Sobe, desce, treme, quica E depois já se cala a vista, ai 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 Minha variação de sacadagem Vem na fuleira, dizem quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima, quando eu mandar vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima, vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima, vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima, vai bunda pra cima Vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz BAT, 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 BAT I see you, get dizzy with it, make it on down I see you baby, shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass Eu só quero ser feliz com os meus, a minha volta Toma mais um copo e brinda longe da fofoca Festa na quebrada, mano, e hoje eu tô fervendo Depois da... Bota pra subir, bota pra tremer Vem jogando Pé com bumbum fazendo Treme, 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 treme Pé com bumbum Vem, vem DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição, tu come e me chaca no XRE Bota na xota, bota na xota, bota na xota, bota na xota É a bucetinha, bota na xota, bota na xota, bota na xota É a bucetinha que faz gosteisa, que faz gosteisa Dá-me lá, dá-me lá pra ti, dá-me pra levar A mim me gusta como tu lo meneas Mueve-te se bambam e grita Ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ai Dame tu cosita, ah Malandro cai fora que eu tô feliz solteira Só tá querendo compromisso, compromisso com a dança Bunda, remexe, balança, bunda, remexe, balança Bunda, remexe, balança, ah, ah, ah Só tá querendo compromisso O melhor de tudo, estava pra chegar O erro, o erro, o erro, o erro, ah Quando o seu co duro, ela quis mostrar Foi o fim do mundo Ai, 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 ai A malta é